Música Timor-Leste precisa preencher requisito para Pilar Tolo, Rode Bele e Adere Bazean. Academista Aurélio Guterres lheu-se programa Grande Entrevista e Estúdio 2 de Emeni, segunda semana em Neha Teting e a Era Tecnologia Nebemag Avançado. Timor-Leste precisa de preparação para o aspecto sociocultural, política e segurança na economia. A preparação é o aspecto sociocultural, o aspecto política e segurança, mas em especial o aspecto da economia. Agora, o aspecto da economia é a área de Irakpanha lá. E a área de Irakpanha competem economicamente na região, na região, na região. A área de Irakpanha, recursos humanos e mobilidade de trabalhadores profissionais altamente qualificados. E o Timor-Leste carregiria, né? Sai pergunta boa, né? Porque se ele é equipa, a Sira-Mais, a avaliação vai, está praticamente evolução, né? E é progresso, e é preparação, mas é o aspecto sociocultural. A Academista Dionísio Babo Soares, mas considera, Timor-Leste precisa de agricultão, pilar economia, rodibela completar requisitos Sira e a organização internacional, né? Claro que, mas estão, não sei lá, Surel o canessão. Camboja, Mian Mar, Vietnã, Rô, Laos. Se a ideia da questão era, Sira após esse... Que era uma char Então, a gente tem que fazer requisitos, né? Fazer requisitos, porque de repente, a gente tem que assumir uma responsabilidade. Orçamento, facilidade de infraestruturas, recursos humanos, a nível de qualidade. Além de nem o academista Valentim Siménez Sublina, Timor-Leste precisa de um esforço para pilar economia onde ele garante a confiança à Rússia e nação membro. Exatamente, pilar econômico. Agora, pilar econômico e a demanda de membros asianos é, Timor, preparado ou preparado para o ensame envolver, por exemplo, free trade. Né? Né problema bota. Porque é a asian, é a free trade, é a bolo de afta. Afta. Afta, né? The Association of Southeast Asian Free Trade Region. Agora, Timor, econômicamente, está preparado ou não preparado para o ensame envolver, para o mercado livre. Economicamente, é o ensame envolver o ensame envolver, econômicamente. Então, a gente tem que estar aqui, mas tem o esforço, mas tudo isso garantia com a confiança às membros. A gente tem que ser muito bom. A equipe da cobertura, GEMEN.